Você é confeiteira, mas ainda não trabalha com produtos saudáveis sem glúten e leite? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Gabriela Gregolim e aqui eu te ensino a faturar mais de 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite. Se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Se você vende pães, bolos, outros produtos tradicionais, saiba que você pode faturar muito mais se oferecer aos seus clientes uma linha de produtos saudáveis. Pois esse mercado está em expansão e cada vez mais os brasileiros estão buscando uma alimentação mais saudável. O grande gargalo nesse nicho é que não há produtos de qualidade sendo oferecidos e é aí que você entra. Oferecendo pães e bolos macios, saborosos e lindos, saudáveis, sem glúten e sem leite e tendo uma alta lucratividade. Pois outro ponto positivo é que nossos produtos possuem um alto valor agregado e é possível ter 100% de lucro em cima deles. Incluindo eles no seu cardápio, você vai alavancar o seu negócio podendo faturar mais de 4 mil reais por mês da cozinha da sua casa. Então se você deseja isso e quer saber mais sobre como poderá incluir essa linha saudável no seu cardápio, comente Eu Quero aqui abaixo que eu te envie um conteúdo mais aprofundado sobre isso para o seu direct.